Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vim compartilhar com vocês a floração da Catileia Aurantxaca, olha, sensacional, né? Muito linda, um laranjado maravilhoso, tô com uma, duas, três, quatro hastes florais, algumas ainda não abriu, mas ela é muito linda, gente. De fácil cultivo, dá floração apenas uma vez ao ano, infelizmente, né? Poderia dar mais. A minha eu cultivo ela debaixo do pé de manga, na sombra. Costuma molhar um dia sim, um dia não. Ela tá em substrato, né? Específico para orquídea, que é casca de pinos ou chip de coco. Essa aqui não é cultivada na terra não, tá, pessoal? Ela tá maravilhosa, é muito, muito linda. Eu amo orquídea com essas flores fortes. Pessoal, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, comenta e compartilha, por favor. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!